E aí galera, tá começando mais uma vez Piadas da Semana. Mas como assim? Não era comédia em casa? Exatamente, era comédia em casa, mas agora é Piadas da Semana. Mudamos, fazer o que? A vida é assim, todo mundo muda. Toda semana o resumo das principais notícias com piadas. É isso mesmo, piadas. Uma semana muito divertida e revolucionária. Nuvem de gafanhoto. Cobra, pica, playboy. Cachorro, morde, paulo, guedes. Formigas, vagabundas. Naja anti-burguês, Ema antifascista, formigas, petistas. Ema ataca Bolsonaro, duas vezes. Qual o nome do filme? Animais Fantásticos e Onde Habitam. Deu a louca na bicharada, meu irmão. O que que Noé deu pra essa galera na arca, bicho? Com certeza Noé foi pro primeiro traficante na história da humanidade. Pô, na moral, quem tá jogando o Jumanji aí? Cancela o jogo, ou zera logo. Deu a louca nos bicharada. Ai! Pra quem não tá ligado o que tá acontecendo, em janeiro de 2019, um cavalo revolucionário tentou impedir a posse do atual presidente da república. Olha que cavalo doido. Eu chamo, ele vem correndo. Rolex! 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 Devagar que tá molhado. Primeiro grande guerreiro deste país. O cavalo que tentou evitar a posse. É isso aí. Você representa a gente, irmão. Deu a louca nos bichos? Ou é uma revolução? Uma cobra naja pica playboy. Cobra pica. Mas então, quer dizer então que o cara comprou uma cobra, ilegalmente, maltratou a bichinha, foi picado por ela e agora tá em coma? Sei não, mas eu acho que essa cobra já fez mais pelos animais do que o próprio ministro do meio ambiente. Cara, ele além de ter sido picado por uma cobra que ele criava clandestinamente, ele vai ter que pagar uma multa de 61 mil reais. Certamente ele foi picado duas vezes, né? Uma pela cobra e outra pelo governo, né? Mas casos como esse com cobra não me espanta muito de ver em Brasília, né? É um verdadeiro ninho de cobras. Duvem de gafanhotos novamente é um risco pro Brasil e evangélicos comemoram achando que Cristo está voltando. 400 milhões de gafanhotos. E eu só penso uma coisa. Quem contou isso? 400 milhões de gafanhotos. Será que eles estão vendo que não pode fazer aglomeração, cacete? Mas eu pesquisei na internet e vi que todos eles usavam máscara e álcool gel. Agora essa nuvem de gafanhotos, né? Que falam que vai chegar, mas nunca chega, né? Acho que quando passou pelo Paraguai deve ter parado naquela plantação de maconha e deve ter ficado com um certo delay, né? Eu nunca consegui ver diferença entre gafanhotos e esperança, né? Pra mim sempre foi a mesma coisa. Por isso que eu acho que quando chegar essa nuvem de gafanhotos, com o Covid, depois do Covid, né? Com certeza vai ser o nosso fim. Que é a esperança, a última que morre. E gente, olha só. Na moral, essa nuvem de gafanhotos aí não me preocupa brasileiro, não. Irmão, a gente já está acostumado com praga. Tem umas pragas aí que o pessoal até chama de mito. Uma grande parte da população de formigas não fazem nada. 25% das formigas de uma colônia ficam andando de um lado pro outro, sem fazer nada, se aproveitando do trabalho dos outros. Aqui no Brasil a gente chama isso de político. Cachorro morra de Paulo Guedes e fica com raiva. Guedes com certeza vai arrumar uma maneira de taxar esse cachorro. Esse cachorro não vai no próximo verão com a família pra Disney. E muito menos vai pra Foz do Iguaçu ou pro Nordeste com a empregada da família. Com certeza depois disso o cachorro deve ter manifestado raiva de servidor público. Com isso a gente vê que não é só o povo que está com raiva do governo, né? Quando a Ema ficou sabendo dessa notícia passou um zap pro cachorro, falou Pô, meu garoto. E o melhor de todos, uma Ema ataca o presidente. Duas vezes. Os assessores do presidente perguntaram o que você está fazendo com esse animal. Aí a Ema foi, deu uma porrada e saiu de perto do animal. Foi brincado por uma Ema enquanto brincava com ela no Palácio da Vorada. E uma semana depois foi brincado por outra Ema quando estava tentando dar alguma coisa pra ela no bio. Não é todo mundo que aceita cloroquina, né? Mas eu acho que já passou da hora da gente chamar o doutor Dolino. É porque pelo menos assim a gente começa a entender o que o Bolsonaro fala, né? Qual deve ter sido o gosto que a Ema sentiu, né? Deve ter sentido o gosto de cloroquina a semana inteira. Com certeza o PSOL e o PT devem considerar a Ema uma forte candidata pra 2022, né? Porque considerando os animais que já estiveram e que ainda estão no governo, a Ema é uma forte candidata, né? Mas brincadeiras à parte, né? Ainda bem que o nosso presidente tem um histórico atlético, né? Porque foi só uma mordidinha, como diz aquele ditado, né? Ema, Ema, Ema. Cada um com seus problemas. Ainda bem que não foi nada grave. E não manifestou nenhum sintoma, né? Segundo o porta-voz do governo, a Ema segue bem. A Ema toma duas vacinas depois de atacar o presidente. Às pesquisas na internet vi que as duas Emas passam bem. Elas que foram carinhosamente apelidadas de Manuela Dávila e Gleisi Hoffmann. Todos os animais passam bem. Bolsonaro, Paulo Guedes, o Playboy. Tá tranquilo. Luiz Amel, relaxa que é nóis. Vou pedir pra vocês se inscreverem nesse canal, ativar o sininho, ficar por dentro aí de todas as novidades. Toda semana um vídeo novo. Fica com a gente. Valeu, galera. Um abraço. Sigam todo mundo. Vai aparecer aqui a listinha com todo mundo pra vocês seguirem aqui nesse canal. Valeu! Lembrando que comediantes não expressam as suas opiniões através da piada e beleza. Mas esqueça. Tchau, 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 tchau.